Música www.correiosodafé.com.br Estamos chegando para esta sexta-feira com as informações Hoje dia 22 do mês de agosto de 2014 Vamos às manchetes Música Policiais militares de Santa Fe do Sul Capotam viatura em plena avenida central da cidade Música Jovem com paralisia cerebral Tem a boca cheia de bichos A mãe do jovem fala do descaso Da saúde do seu município para com seu filho Música Motorista e construtor de Santa Fe do Sul Bate veículo na traseira de caminhão E fica gravemente ferido Ele bota a culpa nos vereadores Música Inacreditável Um jovem de três fronteiras que tem 22 anos hoje Sofre de paralisia cerebral desde o primeiro aninho de vida Ou seja, há 21 anos Ele é acamado evidentemente, vegeta e é cuidado pelos pais que já são idosos No dia de ontem, a mãe do jovem percebeu alguns bichos na boca do rapaz Então ela entrou em desespero segundo a mesma e chamou o setor de enfermagem do seu município No qual três fronteiras E ela teve a informação de que o município de três fronteiras e nem o enfermeiro que lhe atendeu Podiam fazer nada e que o rapaz fosse encaminhado para a UPA Sendo assim, o rapaz veio até a UPA através dos pais E lá foi constatado que ele estava com muita menina na região oral O médico foi chamado, o otorrino também Fizeram a limpeza E eu conversei com a mãe que fala da tristeza E acusa o município de três fronteiras de não cuidar do seu filho Música Deu bicho na boca dele Agora a situação que a gente pode ver, muito triste né? Muito triste, meu filho não chega numa situação dessa não Estou muito triste como estou quase enfermagem de três fronteiras Que não vai cuidar do meu filho Vocês chegaram a procurar o centro de saúde e o PSF lá atrás de onde ele? É, quando eu preciso eu vou lá atrás dele Eu chamo eles E a senhora descobriu que seu filho estava com bicho na boca, é isso? É, bicho na boca, onde eu vi os bichos indo na boca dele Aí vocês fizeram quais os procedimentos? Trouxe o corpo Aí eu chamo ele, o enfermeiro, o enfermeiro manda atrás de culpa Música Ainda falando sobre essa situação, você ouviu aí e viu também A mãe desse jovem O menino é esse que você vê ao lado aí da cama Ele que vive no estado vegetativo É acamado evidentemente, nós dissemos Estava com a boca cheia de mise Como é conhecido o termo correto desse problema Trata-se da mesma coisa do que bichos Música Eu conversei também com o médico do Dr. Luiz César Que também atendeu a ocorrência E falou dos procedimentos E o porquê que o jovem vai ser transferido para São José do Rio Preto Segundo ele, há suspeita que ele tem mise também nos pulmões Bom dia Ontem nós recebemos aqui no pronto atendimento da Santa Casa O Rafael proveniente do UPA Para que nós pudéssemos estar solicitando a avaliação de um especialista em otorrino Para que pudesse retirar essa contaminação que esse jovem teve Dessas mias Mias são uns bichinhos que são deixados por larvas E por moscas E essas larvas vão comprometendo todas as estruturas do organismo da pessoa Então o companheiro especialista em otorrino O Dr. Alvesso veio e fez retirada de grande quantidade E esse paciente agora está aguardando a avaliação do especialista em epidemiologia Um cirurgião torácico Para poder ver se tem comprometimento também Já na área da saúde, o jovem foi atendido em Santa Fe do Sul pela UPA Eu conversei então com a enfermeira Jaqueline Que fez também os primeiros trabalhos no que tange a limpeza da área oral desse jovem Ela contou como ele chegou e o que foi feito Quando ele chegou aqui, mas a queixa principal do pai Foi que apresentava miíze na região oral Na boquinha dele Pelo fato dele ficar bastante tempo com a boquinha aberta Aí quando ele deu entrada aqui Nós observamos, foi feita toda a limpeza Foi retirado, tudo certinho Só que aí nós observamos também que havia muita secreção Então nós aspiramos E com isso saiu bastante secreção mesmo dele E nós percebemos que já havia tempo Que o menino parecia que não estava sendo meio que acompanhado Pelo tanto de miíze que foi encontrado Perguntado a enfermeira responsável no caso da Eva Cecília O porquê que a UPA não denunciou esse caso de maus tratos e abandono à polícia Ela disse que esperava e que estava aguardando uma resposta do setor da saúde de Três Fronteiras Que até hoje ela ainda não tinha omitido essa resposta Mas espera que o caso seja resolvido e que seja também investigado Bom dia Edson, bom dia ouvintes Edson, a gente entrou em contato com a enfermeira Aline Que é a responsável pelo serviço de enfermagem de Três Fronteiras Foi passado o caso para ela Ela estaria entrando em contato com o PSF do Jardim Rafael E passar o caso para o enfermeiro de lá e eles iam investigar A gente está aguardando o retorno deles ainda E a gente não teve ainda nada sobre esse assunto Por outro lado nós entramos em contato via telefone com o diretor de saúde do município De Três Fronteiras Que nos garantiu que todos os procedimentos cabíveis nesse caso desse jovem vegetativo Vou repetir para você, esse que você vê aí é o jovem de quem nós estamos falando O diretor de saúde de Três Fronteiras garantiu que ele tem sido atendido com frequência E que os cuidados que dependem do município Eles têm feito para com a saúde do rapaz E que ontem teve uma reunião para saber se o município consegue contratar ou não Serviço de home care para que ele seja atendido Agora evidentemente a família disse que vai entrar na justiça Reclamando do município de Três Fronteiras Na última quarta-feira um motorista de Santa Feira do Sul Que também é construtor Teve seu veículo Corsa realmente envolvido em um acidente Segundo informações Um rapaz seguia no sentido Rubinéia, Santa Feira do Sul Ao cruzar ali praticamente a entrada da cidade Ele acabou entrando na traseira de uma carreira Que saia no sentido Posto Paulistão, Rodovião Cristo da Cunha Eu estive na casa do rapaz e ele garantiu que isso aconteceu Porque no local não existe nenhuma parada obrigatória Para que o caminhão possa observar quem vem na avenida Ou quem vai entrar na cidade de Santa Feira do Sul Ele ainda aproveitou para fazer mais uma cobrança aos vereadores E afirmou que a culpa desse acidente é pura e exclusiva dos vereadores E na opinião dele não tem feito nada para tentar resolver o problema Esse, você vê acamado ou deitado aí na cama É o senhor Paulo Sérgio Que conhecido como Negão 45 Que sofreu esse acidente E está acamado Ele foi atendido na UPA E depois liberado para tratamento em casa Hoje por volta das 13 horas Na avenida Conselhante do Prado Com cruzamento da Rua 10 ali no semáforo Uma viatura da Polícia Ventral com dois policiais De um lado o Cabo Queiroz e o outro soldado O soldado Sando Eles faziam acompanhamento a um motociclista Que estava empinando a moto em algumas escolas Na frente de algumas escolas A polícia foi chamada, fez ali o acompanhamento O rapaz ao cruzar ali o semáforo Cruzou o semáforo vermelho E acabou fazendo com que A viatura batesse também Em um Focus Esse é o Focus que a gente está mostrando para você Um Focus preto E a viatura bateu nesse carro Veio a cabotar Os policiais tiveram ferimentos O Cabo Queiroz teve ferimentos leves Foi socorrido na UPA Com fortes dores Medicado e está em observação Já o motorista da viatura Da PM da Polícia Militar O soldado Adriano Teve ferimentos graves Ele bateu com a cabeça no asfalto Ainda a viatura caiu sobre ele A suspeita de fratura do tórax E ainda a suspeita de costela fraturada Em que uma costela teria perfurado o pulmão Ele encontra-se na UTI De Santa Fe do Sul Está consciente E está também ali Aguardando mais resultados A suspeita então Que ele tenha perfurado o pulmão Ele encontra-se na UTI Segundo os médicos Nenhum dos dois policiais Correm risco de morte Esse que você vê O Focus preto Foi bastante danificado No acidente Principalmente a frente E a viatura também É essa que você vê aí Que também Foi bastante danificada E os condutores E o condutor E também acompanhando Teve ferimentos Foram socorridos Um encontra-se na UTI O outro encontra-se na UPA Em observação www.correiosantapé.com.br Essas são as informações Desta sexta-feira Para você um grande abraço Edição de Nelho Rodrigues Filho A apresentação nossa De Edição Ferreira Você que ofereceu As informações Desta sexta-feira Um grande abraço Um bom final de semana E até já